E a Experiência Verão BC está oferecendo uma programação completa para quem quer curtir o verão. Tem esporte, tem dança, tem música ao vivo e tem Caleb Moreno chegando ao vivo para contar para a gente como é que está acontecendo, funcionando essa alegria toda aí. Compartilha conosco. Boa tarde para você. Olá, Kelly. Tudo bem? Boa tarde a você, Santa Catarina. Estou de boa aqui nesse espaço lindo. A Experiência Verão BC na Praça Almirante, na Mandaré, Kelly. E olha, 30 graus em Balneário Camboriú, sensação térmica de 35. Esse espaço para que o cidadão, o turista de Balneário Camboriú possa aproveitar com muita música, uma programação durante todo o dia, lazer, saúde, esporte, espaço para as crianças também. Havia algumas crianças agora, como é muito cedo, muitas crianças nesse solão. Então o pessoal acaba esperando um pouquinho, baixar um pouco o sol, como a gente fala, para poder se divertir aqui. Mas daqui a pouquinho, quem quiser fazer uma massagem, ficar aqui aproveitando, curtindo, pode chegar, né? Porque tem espaço até para os pets, isso mesmo. E olha, daqui a pouco tem uma programação voltada às crianças, que é aquele paredão para elas escalarem. Claro, com todo o apoio, com todo o cuidado. Então está aqui um espaço em Balneário Camboriú, no principal local da Praça Almirante, Itamandaré, que fica bem no meio da Praia de Balneário Camboriú. E olha que interessante, Kelly, muita gente na praia, muita gente curtindo. E eu também aqui, ó. Claro, as crianças vêm aqui fazer aquela foto instagramável, a experiência em Balneário Camboriú, que tem o apoio da NDTV Record TV. Está ali, ó, o nosso microfonão, para quem de perto ou de longe possa ver o quanto nós temos a responsabilidade com a comunicação em Balneário Camboriú, levando sempre novidades e propiciando esses espaços maravilhosos para a nossa comunidade. Kelly, festa preparada em Balneário Camboriú. Vai ter também alteração no trânsito aqui na cidade. Olha, trecho da Rua 3000 até Avenida Alvinbauer, totalmente fechado, das 6 da tarde até a 1 da manhã. Isso entre os dias 10, 11 e 12. E dia 13 vai estar fechada das 4 da tarde até as 9 horas da noite. Muito movimento, Balneário Camboriú lotada. E a gente aqui trabalhando muito para levar informação a toda Santa Catarina. Kelly Borges, é com você. Se der tempo, Caleb, pede o cinegrafista para tirar a foto tua aí e manda aqui para a gente que a gente mostra. Gostei desse ponto instagramável. É só agora chegar todo mundo aí para curtir, porque o espaço está lindo, colorido, com o apoio da NDTV. Está lembrando do tempo de criança, né, Caleb? Bom demais, não é não? Bom. Isso é bom demais, Kelly. Há quanto tempo eu não me divirto num balanço desse aqui. Um abraço para você, Kelly. Um abraço.